Não, Heathcliff, não é isso que eu quero. Você só quer me mandar embora. Isso não adianta. Fiquei aqui e fui surrado como um cão. Abusado, insultado e levado à loucura, mas fiquei só para estar perto de você. Mesmo como um cão. E fico até o fim. Eu vou viver e morrer sob esta rocha. Estou ouvindo? Música. Os Lintons estão dando uma festa. É isso que eu quero. Dançar e cantar num mundo bonito. E eu vou ter isso. Venha, vamos até lá ver. Vamos. Música. 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 Música.